Hello my friends! Fala galera, agora sim estamos chegando para o vídeo com as dicas atualizadas para a temporada 2022 do Cartola FC. Na verdade é a rodada 1 da temporada 2022. Pessoal, antes de mais nada, é muito importante deixar teu like aqui no vídeo, né? Deixa o likezinho aí, é grátis. Compartilha esse vídeo com seus amigos, comente também como tá seu time e se inscreva no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Pessoal, live aqui no canal sábado, de 3 até as 4 horas da tarde, vejo vocês, então anota aí na sua agenda aquela famosa livezinha de fechamento de mercado, beleza? Bom, já estamos aqui na nossa telinha do PC, hein? Pra montar o nosso primeiro time, o time atualizado pra essa rodada. Galera, é muito importante lembrar vocês primeiro. E olha que coisa linda, my friends! Agora tem a parceria do Guru do Cartola aqui no canal, olha que coisinha! Eu vou poder ver as estatísticas todas, quanto que os jogadores precisam pra valorizar, que tem aqui. Tem também como eu comparar os jogadores. Ah, tô em dúvida entre o Hulk e o Keno. Posso comparar e muito mais outras informações que só o site do Guru me fornece. E também o aplicativo do Guru. Vou deixar o link aqui pra vocês na descrição. Seja sócio o Guru do Cartola, meu parceiro, pra vocês terem aí dicas e informações exclusivas, beleza? Então vamos lá. Vamos agora começar a montar o nosso time. Coisa linda, coisa linda! Vamos começar! Bom, galera, primeira coisa. Montar o nosso ataque. Tem que ter esse homem aqui pro nosso time principal. Não vejo como deixar ele de fora. Tá voando na temporada, tá voando desde que chegou pro Brasil. O Internacional acabou de ter um empatezão inacreditável aí na Sul-Micano. Tomou um empate ganhando o jogo. Não tá bem na temporada. Chegou nem nas finais do Campeonato Gaúcho. Então o Hulk, galera, vai ser nosso maior investimento pra essa rodada, beleza? Logo abaixo do Hulk tem boas opções também, ó. Caleri é um bom jogador. Vem jogando bem nesse início de temporada, fazendo gols. O Kano vem fazendo muito gol também. O Kano, eu tava lá no Maracanã quando o Kano fez dois gols, my friends, eu tava. Então é um cara que bate pênalti, que faz muitos gols, também vale muito a pena investir nele. O Kano, uma opção mais barata aqui, caso você não queira ir de Hulk. E aí vem chegando aqui os três atacantes do Coritiba, perdão, que vem muito bem na temporada. Tanto o Léo Gamalho, quanto o Aleph Manga, quanto o Igor Pachão. O Léo Gamalho tem o pênalti a seu favor, né? É o artilheiro do Coritiba aí. O Igor Pachão é o cara que é mais equilibrado, tem muitas assistências e também tem muitos gols. Tem uma média básica melhor. E o Aleph Manga é aquele cara que decide jogo, né? Fez gol nos dois jogos da final lá. Da final não, né? Que não foi a final contra o Atlético Paranense, foi a semifinal. Ele fez gol nos dois jogos, os dois jogos do Clássico. Então é um cara que cresce num momento importante e vai estar enfrentando o Goiás. Que é o time onde ele jogou a Série B do ano passado, tá? Então eu vou de lei do ex! Eu vou de lei do ex! Eu vou de Aleph Manga. Mas tanto a Aleph Manga, quanto o Léo Gamalho, quanto o Igor Pachão, que tá mais aqui embaixo. Olha o Igor Pachão. São três ótimas opções, tá? Fica aí minha indicação pra vocês, tá? Galera, o meu terceiro atacante vai ser o Erisson do Botafogo. Cara, é outro cara que tá muito bem também na temporada, né? Fez dois gols contra o Fluminense na semifinal. É um jogador muito diferente, tá? Um atacantezão dos Brabo. Gosto muito do futebol dele. Tá bem baratinho. Lembrando, galera. Nesse iniciozinho, foco em valorizar. Então tô focando na valorização. Já botei um jogador mais caro aqui, que é o Hulk. E agora os outros dois vão ser dois jogadores mais baratos, tá? Lembrando, galera. Não se esqueçam. O Kano é uma ótima pedida. Kaleri também. Então fiquem de olho nesses jogadores também, tá? Mas a princípio, meu ataque é esse. Aleph Manga, Erisson e Hulk. Bom, galera. Meio campo pra rodada, tá? Já vou aqui, ó. E lá pra baixozinho já, né? Vai ter aqui nosso maior investimento. Nosso maior investimento nesse meio campo é o Iago Pikachu, né? Bateu o pênalti aí na final da Copa do Nordeste. Fez o gol. É o cobrador de pênalti do Fortaleza. É um jogador de ótima média, né? Já desde outras temporadas. Olha aí no Pikachu na questão de valorização, tá, galera? O Pikachu precisa de no mínimo 4.90 aqui, ó. A gente pode ver no site do Guru pra começar a valorizar. Então dá pra ele chegar nessa pontuação tranquila, tá? Igual, por exemplo, o Hulk, né? O Hulk aqui precisa de aproximadamente 7.90 pra começar a valorizar. Só que é um cara com potencial enorme de fazer essa pontuação. Assim como o Pikachu também, galera. Olha, nosso segundo atacante. Nosso segundo meio campo. Cadê ele? É o Scarpa, né? Não tem como deixar o Scarpa de fora. Scarpa que vem muito bem aí. O Palmeiras, né? O Palmeiras tá amassando na temporada. Tá bem demais. Então o Scarpa custando 8 cartoletas. É um preço bem gostosinho. E é um cara que eu quero ter no meu time, tá? É, Lucas Crispim tá aqui como um provável jogador também. Pode ser uma boa opção, tá? É, um pouco mais embaixo aqui o Johan do Bragantino contra o Juventude. Johan também vem participando bem nesse início de temporada. Já era muito bom quando jogava lá, jogava com frequência no Atlético Mineiro. Também é uma ótima opção, tá, galera? É, outro meio aqui que tá baratinho, que também é muito bom também. Se jogar, eu indicaria pra vocês o Lázaro do Flamengo. Tá, o Lázaro do Flamengo tem 4 assistências e 2 gols na temporada. Só que, só Deus sabe se ele joga ou não. O treinador do Flamengo costuma mudar muito o time. Então é meio complicado a gente cravar se ele joga ou não. Mas quando tem jogado ali na ala esquerda, tem ido muito bem, tá? E pra fechar, galera, das indicações aqui de meio campo, é o Pablo Maia do São Paulo. É um cara que desarma bastante e também tem participado muito bem ofensivamente das jogadas do São Paulo. São 3 gols e 1 assistência na temporada. Lembrando que ele é um meia mais defensivo. Mas mesmo assim, fez 3 gols e deu 1 assistência na temporada. Então aqui a gente tá bem servido de meio campo, né? Surge até uma duvidazinha. Até o Arias. O Arias do Fluminense tem jogado muito bem, cara. É um meia ofensivo, quase um atacante. Tem participado muito bem. Inclusive, cara, vai ser uma aposta minha. Eu vou botar o Arias. O próprio Alisson aqui do São Paulo também é uma boa. Um meia mais ofensivo. Então fica essa dúvida. Como eu não coloquei ninguém da parte ofensiva aqui do Fluminense. E eu vejo o Fluminense com favoritismo nesse jogo. O Santos quase caiu pra série B do Paulista, né? E o Fluminense tá um time bem encaixado aí. Um time que, nesse momento, vive uma boa fase. Então, o Arias é praticamente um atacante. Gosto dele. Vou colocar o Arias nesse momento. Vamos ver até o final da rodada. My friends, laterais. Tá, laterais pra rodada. Já indico pra vocês, Calegari. Fluminense jogando com 3 zagueiros. 2 alas. Calegari, ótima opção. Tá jogando mais ofensivo, tá? Vale muito a pena colocá-lo. O Cres Silva do Fluminense fez gol agora no último jogo do Fluminense pela Sul-Americana. Pode ser uma boa também. Pode ser uma boa também. Custando 6 cartoletas. O meu primeiro lateral é o Mateuzinho do Flamengo. Desde a temporada passada, já buscava ele muito. Último jogo do Flamengo na Liberta. Ele deu uma assistência, fez um gol. Se firmou ali como lateral direito titulado Flamengo. E o Flamengo jogando também com 3 zagueiros. O Mateuzinho vai muito. E é toda hora bola no Mateuzinho, cara. Impressionante. Então o Mateuzinho aqui é uma opção bem viável pra essa primeira rodada. O Arley do Coritiba é um atacante que joga de lateral. Então ataca muito. No Botafogo, na temporada passada, ele era atacante. Agora foi pro Coritiba. Tem participado muito dos gols jogando como lateral. Tá, galera? O Elton do São Paulo também pode ser uma boa opção. Também é um lateral bem ofensivo, né? Joga lá mais pra frente. É ótima opção também. Enfim, mas eu acho que eu vou fazer o seguinte, cara. Eu tava querendo muito ir com o lateral. Eu tava com o Piqueires no meu time, né? Só que teve aquela questão dele virar dúvida. O Piqueires virou dúvida. E se a gente vem aqui no Palmeiras, a gente vê ele e o Jorge como dúvidas. Eu vou colocar o Jorge como titular, que é o mais caro. E o Piqueires vai ser o meu lateral reserva. Que aí fica coisa linda. Se jogar o Jorge, tá bom. É um lateral bom também. Ofensivo. O Piqueires é um lateral que desarma bastante também. E o Palmeiras, né, galera? Tem tomado pouquíssimos gols. É um time que a gente tem que utilizar como base, né? É um time que, principalmente na minha defesa aqui, É um time que vai ser a minha base, beleza? Então vamos lá pra nossa zaga. A nossa zaga aqui, galera, eu já vou começar. Eu falei do Palmeiras, né? Então já vou começar aqui colocando o Murilo do Palmeiras. O Murilo do Palmeiras vai ser o meu primeiro zagueiro. É um zagueiro que tem feito muitos gols. Tem participado muito ofensivamente. E de uma defesa muito sólida também. É um cara que, cara, encaixou perfeitamente nesse time do Palmeiras. Então ele é o meu primeiro zagueiro pra essa rodada. É, vindo um pouco mais aqui abaixo, o Marcelo Benevenuto. Então todas as bolas paradas do Fortaleza sempre são no Marcelo Benevenuto. É um cara que faz muitos gols, né? Gosto muito dele. David Braz tá batendo falta no Fluminense. Também é um cara que faz muitos gols de cabeça. Além de ser um zagueiro de um time que toma poucos gols, que é o Fluminense. Então também é uma ótima opção. Então, é, vindo um pouco aqui mais pra baixo. O Diego do São Paulo pode ser uma boa também. Cinco cartoletas. Mas eu abaixo dele eu não indicaria ninguém não. Mas eu, a princípio, vou fechar o meu time aqui com o David Braz. Pela questão da ofensividade do David Braz. E o Fluminense é um time que usa muito da bola aérea. Eu gosto do David Braz pra essa rodada. Beleza? Goleirão pra rodada, galera! Goleiros pra rodada. Nós temos aqui o goleiro do Fortaleza, bem baratinho, custando dois cartoletas. Aquele goleiro perfeito pra escalar na rodada, né? Eu acho que nem tem muita dúvida em relação a isso. Já vou colocar aqui o Max. Max Waller. Tá? Mas se eu fosse indicar outro goleiro pra vocês, é, talvez aqui, um Douglas Friedrich do Havaí. O time do América Mineiro tá com dificuldade. Acabou de perder em casa pro Independiente Del Valle. Então é um time com dificuldade pra fazer gols. Tomou 4x0 do Atlético Paranaense num amistoso recente aí também. O time do América Mineiro tá meio estranho, tá? Então eu acho que o Douglas Friedrich pode ser uma boa opção. Mais uma goleira aqui, eu não tenho muita dúvida não. Treinador pra rodada, eu vou investir um pouquinho mais também. Eu vou colocar o Antônio Mohamed. Tá custando oito cartoletas também, não é isso tudo. Não tá tão caro assim. Eu acho que é uma ótima opção para a rodada. Bom, galera. Capitão é o homem, né? É o Hulk, não tem dúvida. É o nosso maior investimento. Então se você traz um jogador de muito investimento pro seu time, o que você faz? Dá a faixa pro cara. Bom, galera. Time escalado, tá? Já coloquei aqui meu banco de reserva. Dei uma adiantada pra não ficar o vídeo muito longo. Igor Pachão ficou como meu atacante reserva. Alisson do São Paulo, meia reserva. Diego do São Paulo, zagueiro reserva. E o Pickers como lateral reserva. Então, time escalado. Lembrando, live de fechamento de mercado 3 horas da tarde no sábado, tá? Então, no sabadão a gente vai revisar esse time. Quem sabe algumas mudanças. Ainda tenho muitas dúvidas. Principalmente no ataque. Nessas duas peças. Tenho dúvidas nessa peça aqui. E tenho um pouquinho de dúvida nessa peça aqui. Na nossa parte defensiva. Vamos aguardar, my friends! Olha, não se esqueça. Curtiu o vídeo? Deixa teu like. Comenta teu time aí. Como é que tá seu time? Tá parecido com o meu? Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E eu vejo vocês na próxima. Tamo junto, my friends! Obrigado! Valeu! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti